Música O projeto de lei que quer proibir corrida de cães galgos em Santa Catarina teve a tramitação admitida pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa A proposta recebeu a adequação do próprio autor, deputado Márcio Machado que autoriza a formação de cães para auxiliar nos serviços de segurança e resgate A emenda acrescenta a seção a regras para liberar a utilização dos animais para treinamento pelas polícias civil, militar, bombeiros e polícia federal para atuação em busca, salvamento, resgate de investigações no combate ao tráfico de drogas Dois projetos de lei que buscam suprimir a taxa de fiscalização do transporte intermunicipal foram apensados Ambas matérias tem como objetivo assegurar a remissão do que já foi gerado aos prestadores do serviço durante o período de pandemia do novo coronavírus Os deputados também derrubaram o veto do governo sobre o projeto de lei de autoria da deputada Ada De Luca que busca tornar mais transparente as ações e instituições de ensino do Estado A proposta quer que pais e comunidade tenham acesso a investimentos e estruturas A matéria foi relatada pelo presidente da CCJ, deputado Milton Obos que entende que o veto não procede, já que a proposta não ultrapassa os parâmetros de legalidade e invasão de poderes Nesse sentido fica claro que o texto não exige a criação de novas despesas ou nova organização cabendo mera adequação de agendamento para aquelas que tenham intenção de verificar o ambiente educacional A CCJ admitiu a tramitação do projeto de lei que destaca a liberdade religiosa em Santa Catarina com o objetivo de reprimir discriminação Asegura uma sociedade laica em território catarinense A proposta é do deputado Rodrigo Minoto A CIDADE NO BRASIL